Oi gente, Roberto Reilo Biscaro aqui e eu quero agradecer ao espectador Thomas Christian por ter me chamado a atenção para um filme de suspense, um thriller, que é bem a cara do canal. É um suspense independente, de baixo orçamento, de um diretor estreante chamado James Ashcroft da Nova Zelândia, que se chama Coming Home in the Dark, algo como Indo pra Casa no Escuro, que faz parte de uma tradição de exploitation films, lá dos anos 70, que vem lá dos anos 70, filmes chamados de exploração, que são feitos lá na Austrália e na Nova Zelândia. Os filmes exploitation, feito na Austrália, inclusive, tem até um nome próprio, Ozploitation, O-Z-Z, porque a Austrália é chamada de Oz, né? Tem até um documentário sobre isso, que geralmente são filmes secos, sabe? Áridos, angulosos, de vez em quando as coisas parecem que acontecem do nada, né? A violência explode do nada. Nesse caso aí, parece que explode do nada, mas na verdade é aquela, você nunca consegue escapar do seu passado, porque vai haver revelações. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, e eu agradeço bastante. Então, você tem uma família de quatro pessoas que está em um dia de piquenique, de caminhada pela belíssima natureza da Nova Zelândia. Então, o primeiro ato do filme é num espaço aberto. Só que, assim, sendo num espaço aberto ou no fechado, o filme sempre é desolador, né? Sempre você tem a impressão de que alguma coisa errada vai acontecer, e, de certa forma, mesmo nesse ambiente aberto do primeiro ato, é claustrofóbico. Eu me lembro de umas cenas em que está sendo filmado contra a luz, assim, então você não consegue ver direito a mesma coisa que vai acontecer nas outras duas partes, os outros dois atos do filme, que serão à noite, né? Mas, enfim, nesse primeiro ato, essa família está lá, dois malucos, um deles, maluco, 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 mesmo de pedra, o Mandrake, chega e começa a querer assaltar a família, enfim. Logo você pensa assim, tá, é um daqueles filmes que a violência vai acontecer com pessoas a esmo. Mas não é bem assim, como eu falei, né? Esses dois caras vão aprontar uma coisa chocante no primeiro ato do filme, que vai dar pra você, assim, hum, essa família tem muito a perder, né? Devido a essa coisa que esses dois malucos fizeram, especialmente o Mandrake lá, o Mandrake. E aí, então, é que começa a tal da ir pra casa, né, no escuro, porque os dois atos últimos, segundo e terceiro do filme, se passam dentro de, na maior parte, dentro de um carro com essa família sendo levada, pelos dois malucos, doidos, psicopatas. E aí, então, pra manter esse clima de suspense, porque vai ser na maior parte, mas não só o ambiente fechado, né, um carro, isso é conseguido mediante trilha sonora, ótima interpretação, né, pra conseguir esse suspense e tudo. A edição do filme, os ângulos de câmera, assim, é uma estreia tensa, é uma estreia bem bacana, de um diretor que a gente precisa ficar prestando atenção, que tira leite de pedra, a gente percebe que o orçamento não foi grande, e também, assim, atores que a gente tem que prestar atenção, que são ótimos, e uma coisa muito legal é que, assim, vão acontecendo algumas revelações. Então, uma coisa que a gente acha que é a esmo vai resgatar aquela velha coisa de thrillers, né, meio fábulas morais de terror, de que você não consegue escapar do passado. Só que aí, no caso, você vai ter que decidir se o que foi feito tem realmente o mesmo peso do que os psicopatas alegam ter acontecido com eles. Enfim, você tem que assistir o filme pra ver. Tem alguns pedaços, obviamente, que caem naqueles filmes, naquelas coisas, entre aspas, clichê de família sequestrada, né, então para no posto de gasolina na estrada, blá, blá, blá. Mas, ué, tem que ter essas coisas. Na verdade, a gente espera que aconteçam algumas coisas. Só que você vai ver que também acontecem coisas que você falou, uh, tá? É um exercício bem tenso, um thriller bem tenso e intenso. Bacana, adorei ter visto. Tchau.